E investiga a morte de um homem em Cruzilha. A vítima teria sido baleada, Deus me perdoe. Põe no ar. O corpo do homem de 47 anos foi encontrado na avenida do Contorno, em Cruzilha. A polícia militar e o SAMU foram acionados, mas a vítima já estava morta no local. O homem teria sido baleado. A perícia da polícia civil também foi acionada para apurar as causas da morte. De acordo com a polícia, testemunhas foram ouvidas e o celular da vítima foi recolhido. A Cruzilha, a pessoa de Cruzilha acompanhando aí, a polícia trabalha demais, né? A polícia tem a correria 24 horas correndo. A polícia é pra lá, a polícia é pra cá, a polícia é pra lá, a polícia é pra cá. Só que a moçada, como eu falo, parece que quer dar mais trabalho.